Olá pessoal, tudo bem? Então, nessa videoaula de hoje nós vamos fazer a continuação do jogo desse jogo nós estamos fazendo, já fizemos a tampa do vaso, o porta-papel e o tapete do vaso agora nós vamos fazer a capa da caixa acoplada, tá? Para fazer essa capa nós vamos precisar de duas flores, uma argolinha que eu já fiz até o caseado em ponto baixo isso aqui é muito fácil, tá gente? Não tem segredo, é só ir fazendo ponto baixos eu usei uma argolinha igual essa daqui, tá? Mas você pode usar que você achar melhor, ok? Então, eu já adiantei uma flor, tá? Nós vamos fazer igualzinha, essa igual essa, então não tem necessidade de fazer as duas explicando, né? Que é onde você vai prender nessa, você faz nessa daqui, ok? E argolinha também não tem necessidade também de fazer porque é só você ir caseando com ponto baixo, tá? Até preencher, não tem quantidade de ponto não Então, vamos começar pela flor Vamos deixar a flor pronta E depois a gente vai fazer a argolinha e a gente emenda nos dois, tá bom? Então, vamos lá No passo a passo da flor, eu já fiz essa flor aqui, o passo a passo dela, tá? Da flor, ok? E no passo a passo dessa flor, eu acho que eu não fiz as argolinhas aqui atrás, tá? Então, nós vamos prender o barbante entre uma pétala e outra e vamos fazer cinco correntes Três, quatro, cinco E vamos prender aqui atrás, ó, onde tem, tá vendo? Ó, duas argolinhas, ó, de uma pétala e da outra E vamos fazer aqui um ponto baixo Cinco correntes Três, quatro e cinco Vamos colocar aqui, ó, no meio das duas Ui, desculpa No meio das duas argolinhas, ó Melhor, no meio das duas pétalas Tem essas duas pegando de uma e da outra, ó E vamos fazer aqui um ponto baixo Vamos fazer mais cinco correntes Aqui nós vamos pegar de novo essa argolinha, mais essa daqui E vamos fazer um ponto baixo Cinco correntes E vamos pegar de novo, ó Nessa daqui e nessa daqui, ok? E vamos fazer assim até o final da nossa flor Dando a volta todinha na flor E no final, vamos cortar a linha e começar com o barbante verde mesclado Ó, com o barbante verde mesclado Nós vamos fazer Vamos emendar em qualquer uma dessas argolinhas E vamos subir três correntes E vamos fazer dois pontos altos Duas correntes Três pontos altos Duas correntes No próximo aqui, três pontos altos Nós vamos formar aqui o quadrado Duas correntes E vamos fazer o leque Três pontos altos Duas correntes E mais três pontos altos Duas correntes Mais três pontos altos Duas correntes Duas correntes E mais um leque São três pontos altos Duas correntes E três pontos altos Ficando assim Então nós vamos trabalhar assim Um leque Três pontos altos Mais um leque Três pontos altos Mais um leque Eu volto a dar Continuando a nossa flor Tá? Formando o quadrado Então vamos fazer o restante No final, você corta a linha Vamos pegar o barbante amarelo Número 6 Agora com o barbante amarelo Número 6 Nós vamos fazer aqui A próxima carreira Vamos subir três correntes Vamos fazer dois pontos altos Vamos repetir a mesma carreira Do verde Mesma coisa Mais duas correntes Mais três pontos altos Duas correntes Mais três pontos altos Duas correntes Mais três pontos altos Duas correntes Duas correntes Três pontos altos Aqui no canto Duas correntes Mais três pontos altos E assim nós vamos fazer Por toda a volta Do nosso trabalho Ok? Ó Tá vendo? Vamos fazer a mesma repetição Até chegarmos aqui Quando chegarmos aqui Nesse leque Eu volto Ok? Cheguei aqui no final Ó Vamos prender aqui Na terceira correntinha Com ponto baixíssimo E vamos caminhando aqui Com ponto baixíssimo Ó Até chegarmos no meio Do leque aqui Ó Pronto Aqui Ah não Aqui nós podemos cortar a linha Eu esqueci Aqui ó Aqui mesmo Nós fizemos o ponto baixíssimo Vamos cortar a linha Ó Tá? Vamos cortar a linha Ó como que ficou E vamos começar Esse Trabalhar aqui na argolinha Ok? Ó Começando aqui na argolinha Vamos subir Três correntes No mesmo ponto baixo Aqui ó Vamos fazer Três Dois pontos altos Duas correntes Mais três pontos altos No mesmo lugarzinho Tá? No mesmo espaço Ó Ficando assim Duas correntes Vamos pular dois pontos baixos Mais ou menos Tá? É Dois pontos baixos E vamos fazer Aqui três pontos baixos Mas porém Cada ponto baixo Num Ou Três pontos altos Cada ponto alto Num ponto baixo Ok? Separados ó Duas correntes Pular dois pontos baixos Vamos fazer Aqui eu pulei três Vamos fazer O segundo leque Aqui Três pontos altos Duas correntes Mais três pontos altos No mesmo espaço Duas correntes Pula dois pontos baixos No terceiro Vamos fazer Três pontos altos Novamente Sendo que Cada um Um ponto Três pontos altos Porém Cada um No mesmo ponto baixo Ok? Ó Vai ficando assim Duas correntes Pula dois pontos baixos No terceiro Ponto alto Vamos fazer Aqui o leque Sendo três pontos altos Ó Duas correntes Mais três pontos altos Duas correntes Pula dois pontos baixos Vamos fazer Mais três pontos altos Ok? Duas correntes Vamos pular Dois pontos baixos Vamos fazer Mais três pontos altos Que é o meu Outro leque Aqui, tá? Aqui nós temos Que formar Quatro leques Fazer quatro leques Pra formar Quatro cantos Ok? Tem que ficar Quadrado Pra ficar Na base Da flor Duas correntes Vamos pular Dois pontos baixos E vamos fazer Três pontos altos Ó Deu certinho, tá? Não precisa nem contar Os pontos Agora se você for fazer E chegar no final Tiver Ó Tipo aqui Sobrou três pontos baixos Tiver Sobra mais Só você dá mais espaço Aqui, ó Entendeu? Dois pontos baixos Duas correntes Vamos prender Aqui nessas três Correntinhas Com ponto baixíssimo Agora nós vamos Andando Com ponto baixíssimo Ó Até chegarmos Aqui no centro Do leque Nós já fizemos Ó O quadradinho Tá vendo? Formou o quadradinho De quatro leques Agora nós vamos Repetir essa carreira Ó Três correntes Mais dois pontos altos Duas correntes Mais três pontos altos Tá vendo? Só que aqui Nós vamos ter o seguinte Nós vamos Lembrar de emendar Nas flores Que eu já tava esquecendo Ó Então nós vamos fazer o seguinte Os três pontos altos Uma corrente Ok? E aqui nós vamos Pegar uma das nossas flores E vamos colocar Avesso, ó O avesso Aqui no centro Nós vamos emendar Com ponto baixo Ó Uma corrente Vamos voltar aqui Aqui no nosso quadrinho Fazer três pontos altos Aqui dentro Uma corrente Vamos passar Aqui atrás Ó Tá vendo? No espaçozinho Vamos fazer um ponto baixo Uma corrente Vamos voltar aqui E fazer três pontos altos Uma corrente Vamos na flor De trás Fazer um ponto baixo Nós vamos só prendendo Ó Nos espaços Tá vendo? Aqui, ó Nós vamos colocando Um ponto baixo Uma corrente Voltamos aqui Com três pontos altos Uma corrente Voltamos na flor No espaço vazio Com um ponto baixo Uma corrente Voltamos aqui No leque Com três pontos altos Uma corrente Vamos no leque de trás Fazer um ponto baixo Uma corrente Voltamos no mesmo leque Com três pontos altos Ó Vamos ver como que ficou Aí que legal, viu? Já fizemos essa segunda carreira E já emendamos na nossa flor Agora aqui Nós vamos fazer normal Aqui nós vamos fazer Duas correntes Três pontos altos Duas correntes Mais três pontos altos Duas correntes Aqui no canto Chegando no leque Vamos fazer os três pontos altos Uma corrente E vamos emendar A outra flor É só levantar a flor Pegar o leque Aqui, ó E fazer um ponto baixo Uma corrente E voltar aqui De novo Fazer os outros três pontos altos Uma corrente Voltamos aqui Nesse espaço Vamos fazer um ponto baixo Uma corrente Voltamos aqui Fazer três pontos altos Uma corrente Uma corrente Aqui nesse espaço Vamos fazer dois pontos altos Uma corrente Voltamos aqui Vamos fazer três pontos altos Uma corrente Uma corrente Vamos vir aqui, ó Na flor de trás Um ponto baixo Uma corrente E vamos voltar aqui No leque da frente Assim nós vamos fazendo A parte da frente E emendando a flor Na parte de trás Uma corrente E vamos emendar no leque De trás Uma corrente Voltamos aqui Pra fazer os três pontos baixos Ó Três pontos altos Ó Ficando Assim Tá vendo? Ó Depois é só puxar assim Que ela toma o formato Tá vendo? Já emendamos As duas flores E agora vamos terminar Aqui a outra parte Né? Finalizar Essa carreira Muito fácil fazer Antes Quando eu nunca tinha feito Quando eu fiz a primeira vez Essa capa Da caixa acoplada Eu fiquei Gente Acho que eu não vou conseguir fazer Eu nunca fiz Eu achava tão difícil Olhando Achava tão difícil Depois que eu peguei Pra mim fazer A primeira vez Eu falei Gente A gente acha que é difícil Não é Ó Cheguei no final Aqui nas três correntinhas Que a gente subiu Vamos fazer aqui Um ponto Baixíssimo Ok? Ó Então aqui tem uma flor Que já tá pronta A parte de cima Da caixa acoplada Tá? Agora nós vamos fazer É... Pontos altos É... Por volta todinho Da nossa... Aqui desfiou Vai ter que desmanchar Mais um Aqui vamos subir Três correntes E vamos fazer Um ponto alto Em cada ponto alto Na volta todinho Da nossa... Nós vamos... Já vamos trabalhar A parte descendo Da nossa caixa Ó... Um aqui no meio Não vai assim Vai assim Um aqui Outro aqui E vamos fazer assim Ó... Tá vendo? Um ponto alto Em cada... Pontos altos Nas correntinhas Também Ponto alto Ó... Em cada correntinha Vamos fazer Um ponto alto Ó... Tá? Vamos fazer Na volta todinho Do nosso trabalho Fazendo ponto altos Todinho Volta tudo Tá, gente? Sem aumento Sem nada Vamos fazer direto Aqui no meio São dois pontos altos Vamos fazer Duas correntinhas E vamos fazer Normal Em volta todinha Até chegarmos Aqui Ok? Finalizei A minha carreira De pontos altos Agora eu vou repetir A mesma carreira Tá? Fazer a mesma coisa Aqui ó Subindo três correntes E vamos fazer Um ponto alto Em cima De cada ponto alto Sem aumentar Nem nada Tá? Igualzinho Nós estamos fazendo Nós fizemos Essa primeira Então nós vamos fazer Agora igualzinho Tá? Ó Fazendo um ponto alto Em cima de cada ponto alto Nós vamos fazer assim Duas carreiras De ponto alto Cheia Tá bom? Então vamos fazer E eu volto No final No final No final